Estamos começando mais um vídeo aqui no canal, dessa vez no Aeroporto Internacional de Confins, próximo aqui a Belo Horizonte. Eu quero fazer um tour express aqui com vocês hoje. Eu vou mostrar o aeroporto pra vocês bem amplamente e bem rapidinho. Então fica aqui no vídeo até o final, se inscreve no canal se você ainda não for um inscrito, deixa seu like pra ajudar a gente e bora comigo! Bom, eu acabei de descer aqui do ônibus, literalmente eu vi de ônibus, e eu desci aqui de frente ao local de desembarque do pessoal que vem de voo internacional. Logo à frente aqui estão as outras entradas dos voos nacionais, né? Bom, saindo aqui do local de desembarque internacional, nós temos do outro lado ali o pessoal que fica no ponto de ônibus. São os ônibus que fazem ligações intermunicipais. Vem de Pedro Leopoldo, Belo Horizonte, que são grandes cidades aqui próximas, que o pessoal costuma vir dessas cidades pra poder chegar aqui no aeroporto através de ônibus, né? Então pra quem for vir de ônibus, vindo de BH ou Pedro Leopoldo, já sabe que vai descer por ali. Aí é só atravessar a rua e estamos dentro do aeroporto aqui, ó. Bom, pessoal, logo aqui à frente do aeroporto nós temos vários estacionamentos onde o pessoal pode guardar o carro, né? Quem quiser vir, viajar e deixar o carro no estacionamento também tem essa opção. Vou deixar pra vocês aqui na tela onde vocês podem consultar os preços. Vou entrar aqui no check-in 2, onde ficam os pontos da Gol e da Latam. Então quem for fazer check-in nessas companhias aéreas aqui dentro do aeroporto internacional de Confins, já sabe que tem que entrar por aqui. E aqui de frente nós temos, ó, um restaurante, esse La Vinícola, e nós temos uma loja da Balduco, aquelas lojas franqueadas da Balduco, que vendem panetone o ano inteiro, né? Chocolate, vocês vão encontrar café. Deixa eu mostrar um pouquinho ele pra vocês. Tchau, 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 tchau. Gente, olha o que tem aqui. Na frente do guichê da Latam tem essa temível caixinha, né? Que é a caixinha que eles colocam em cima da malinha de bordo, que é essa daqui, ó, pra saber se a malinha de bordo cabe ou não. Se não couber, você despacha e tem que pagar, né? Ó, opção de comida aqui no aeroporto internacional de Confins. Nós temos Starbucks aqui embaixo, né? Logo próximo aqui é o check-in 2. E de frente ao Starbucks nós temos uma Pizza Hut. Então pra quem gosta aí da Pizza Hut e do Starbucks, vai poder contar com essas opções aqui no aeroporto internacional de Confins. Mas aí você não quer comer pizza, né? Tem aqui uma sessão, ó, uma vila gastronômica que serve comida também. Eu juro que eu não entendo por que que aeroporto também tem loja que vende joias, gente. Tipo Pandora. Até que a Havaian, eu entendo, né? Vai que você esqueceu um chinelinho pra trás. Acaba que você compra aqui no desespero. Mas e a joia? Quem souber pra que que servem essas lojas nos aeroportos, comenta aqui pra mim nos comentários. Por que que tem esse tipo de loja? Tipo Pandora, Boticário. Tá que Boticário às vezes você esquece um creme, né? Um desodorante. Não sei. Mas comenta aqui nos comentários abaixo o que vocês acham e se vocês sabem mais informações a respeito disso do que eu. Bom, estamos chegando aqui na área do Chequim 1, que fica apenas o guichê da Companhia Aérea Azul. Então fica na outra extremidade do aeroporto. E aqui chegando na parte do Chequim 1, nós temos também um subway. Já comi muito nesse subway. Vou filmar aqui pra vocês e vou colocar o preço também. Aí vocês compara aí o preço do subway na cidade de vocês e aqui dentro do aeroporto. Bom, coloquei os preços pra vocês aí na tela e aqui eles trabalham com o barato do dia. Impressionante, porque tem aeroporto que não trabalha. E o barato do dia aqui hoje tá saindo R$18,90, se eu não me engano, que ela falou ali. R$18,90 ou R$18,50, gente. Me perdi agora. Mas tem também os hambúrgueres vegetarianos que estão a partir de R$16,50. Então não são tão caros assim, né? Dá pra fazer uma refeição aí com R$20, sem beber. E aqui ao lado do subway nós temos uma pizzaria e vende pedaço de pizza. Então cheguei aqui no check 1, né? Aqui ficam os guichês da Azul, onde o pessoal faz check-in nacional e internacional. E logo aqui de frente nós temos aqui o pessoal que faz proteção de bagagem pra aquelas bagagens que vão ser despachadas. E aqui atrás de mim, ó, temos uma cacau show. Então dá pra comprar ainda aquele chocolatinho pra gente poder ir degustando durante a viagem, né? Bom, subindo aqui pelo check 1, peguei as escadas rolantes, vou pra área do mezanino e vou mostrar pra vocês um pouquinho daqui da área de embarque, né? É aqui no mezanino que nós vamos embarcar na aeronave e fazer o embarque doméstico. Gente, o aeroporto aqui parece que tá em reforma. Vocês podem ver esses telados pretos aqui, ó, que são telados de tecido. E tá uma bateção. Um martelo batendo lá no fundo. Não sei por que está acontecendo a reforma aqui, eles também estão com alguns paredões aqui, ó, tampando a visão lá de baixo. Vou contar uma fofoca pra vocês. O pessoal tá ali tentando passar a informação de localização. Falou que estava de frente a cacau show. Se tivessem assistido o meu vídeo aqui do canal, que está no ar, né, e vocês estão assistindo, saberiam que estão na região do check 1, né? Aí ficaria mais fácil de se localizarem. Acabei de passar ali pelo detector de metais. Estou na área de embarque. E já consigo ver ali, ó, as aeronaves. Ai, gente, esse sentimento de aeroporto é muito maravilhoso, né? E deixa eu contar pra vocês. Aqui no Aeroporto Internacional de Confins, tem a sala AMBAR, que é uma sala VIP. Essa sala VIP, o cartão que eu tenho também dá acesso a ela, que é o cartão Mastercard Black. Porém, não é gratuito. A gente tem que pagar uma taxa, se eu não me engano, de 30 dólares, em torno aí de 150 reais, pra poder ficar na sala VIP. Por mais que tenhamos o cartão que dá acesso. Mas, nesse caso aqui, eu tenho que pagar uma taxa. Então, por mais que eu tenha o cartão que dá acesso, nesse caso aqui, eu tenho que pagar uma taxa, porque essa sala, ela não me dá acesso gratuito, só por ter o cartão Mastercard Black. Olha, chegando aqui em cima, dentro da área de embarque, nós temos um Burger King. Então, se vocês não se interessarem por nenhuma das opções de comida lá embaixo, aqui em cima também tem um Burger King. E, novamente, uma Pandora. E aí, gente, vocês já me responderam aqui nos comentários abaixo por que dessas joelherias dentro dos aeroportos? Olha, acabei de tirar a dúvida com a própria moça que trabalha aqui na Pandora. Ela falou pra mim que, geralmente, as pessoas estão viajando e acabam se atrasando, né, pra algum evento ou algum aniversário e eles acabam utilizando as joelherias pra poder comprar um presente de última hora. E aí, gente, vocês dariam uma Pandora de última hora também como presente? Bom, deixa eu deixar outra observação aqui. Essas esteiras rolantes, elas servem pra quem está atrasado conseguir chegar mais rápido do outro lado do aeroporto. Então, não fica parado na esteira rolante, não, gente. Anda nela, porque quem está atrás pode estar atrasado e você está agarrando o trânsito da pessoa atrás. Bom, pessoal, eu cheguei aqui, então, na área de embarque. Meu voo vai sair daqui a pouco. Eu vou encerrando o vídeo por aqui com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse tour express aqui pelo aeroporto internacional de Confins. Confesso pra vocês que eu estou bem cansada. Eu estava com a mochila extremamente pesada e tive que pegar dois ônibus pra poder chegar até aqui. Saí de Sete Lagoas, Pedro Leopoldo e depois Confins. E quando eu estava saindo de Sete Lagoas, teve uma briga, um quebra-pau dentro do ônibus. Então, acabou me atrasando e eu perdi o ônibus que saía de Pedro Leopoldo para Confins. Fiquei lá uma hora esperando. Mas faz parte, né? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. E se você tiver curiosidade de conhecer alguma sala VIP, a gente tem vídeo aqui no canal da sala VIP da Mastercard Black no aeroporto internacional de Guarulhos. Eu vou deixar o card pra vocês aqui no finalzinho. É só clicar aqui e ir lá assistir. Até o próximo. Tchau! 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 Tchau!